Opa pessoal, já deixa seu like aí e se inscreve no canal que eu vou estar mostrando pra vocês como completar a dica de Upi número 10, tá? Dica excelente e ela está relacionada à missão aqui, cadê a missão? Alimente um Klimbo com Klimbuvas, vou mostrar tudo pra vocês do que se trata essa missão e vale muito a pena fazer. Primeiro pessoal, pra vocês entenderem o que é Klimbo, tá? Klimbo é esse bichinho aqui, esse dinossauro coisa mais fofa ali, ele é o Klimbo, tá? O pessoal chamava ele de Petrúncio antes, mas ele é o Klimbo, tá? Ele é esse dinossauro aqui que aparece pra gente e fica com essa musiquinha nostálgica que está tocando no fundo, como vocês podem reparar. Me lembra muito Final Fantasy e a missão funciona da seguinte maneira, tá galera? Esse dinossauro, o Klimbo, ele espalha aí, né? Ele spawna por diversas partes do mapa, tá? Eu costumo sempre cair aqui, tô costumando sempre cair nessa parte aqui, por quê? Tem um NPC novo que é a protetora e ela vende a Klimbuva, que aqui tem estoque de 4, custa 25 ouro. Então você vai comprar todos, viu ali, né? Já tô com 4. E além disso, todo lugar perto desse dinossauro aqui, você vai encontrar essa plantinha aqui, que você pode coletar. Tá vendo aqui? Tô coletando. E ó, tem mais pra cá. Tudo que quando você vê, você coleta, tá? Vou mostrar pra vocês mais uma vez no mapa, ó. Nessa parte aqui, beleza? Coletou! Ó, coletei aqui. No fim, ó, consegui 16. Beleza, galera. Agora a gente vai até o dinossauro, ó. Opa, é que eu... Não era pra consumir, era pra jogar pra ele. Mas se você consumir essa frutinha, você ganha 10 de vida ou de escudo. Agora você joga pra ele e ele vai se alimentar dela, ó. E é isso que a gente vai ter que tá fazendo, ó. Ele vai lá, vai se alimentar. Contou uma. Agora a gente vai jogando as outras aqui pra ele. E vamos esperar ele se alimentar, ó. Então, mais uma. Ele troca de cor aqui. Não tem como matar, tá? Esse bicho. Ele sempre vai ficar aqui, tá? Então não tem como... Deixa eu ver se eu jogar mais de uma perto. Ah, ele já... Vou jogar tudo aqui, ó. Joga tudo uma pertinha da outra que ele já consome tudo de uma vez, ó. Vamos lá, ó. Ó lá, ele vai... Vamos... Ó, tudo de uma vez. Não, não foi tudo de uma vez. Foi uma só. Sei que ia ser tudo de uma vez, mas... Ah, agora foi. É que eu joguei meio separado, então ele consumiu... Ó, já consegui dois estágios de uma vez só. Vai vendo. E ele vai jogando uns itens pra mim, ó. Ó, peguei uma sniper aqui. Beleza. Vi que tinha um cara pra lá. Falta mais uma. Três estágios. Consegui 15 ali. Joguei 15 pra ele. Três estágios. Três estágios aí me renderia 24 mil de XP. Você também pode subir em cima dele aqui. E ele vai jogar você pra cima, ó. E agora você aproveita pra ver se você encontra mais daquelas frutinhas, tá? Mas eu só encontrei mesmo naquele lugar que eu mostrei pra vocês, tá? Vamos ver se a gente voltar aqui. Se elas deram novamente, né? Vai que nasceu novas aqui, né? Mas acredito que não. Nesse ponto aqui... Infelizmente não. Mas tá aí a dica pra vocês. Dá pra upar bastante fazendo dessa maneira e completar logo essa missão. Então, vamos lá.